Chegou o Volkswagen em nova embalagem, Volkswagen 1600. Tem quatro portas, na frente faróis retangulares e um grande porta-malas. Atrás, lanternas que acendem automaticamente assim que se engata a marcha ré, facilitando as manobras à noite. Dentro, a nova embalagem vem com um para-brisa de visão panorâmica, um painel tipo jacarandá e bancos que se ajustam às pessoas e não vice-versa. Para fazer a nova embalagem andar até a 135 km por hora, existe um motor de 60 HP. Mas a nova embalagem também para mais depressa, porque já vem com freios a disco nas rodas dianteiras. Volkswagen 1600. Um Volkswagen em nova embalagem.